Perdeu sua conta porque hackearam o seu computador? Perdeu suas senhas porque entraram na sua máquina? Ligaram o seu webcam e gravaram o que não podia? Ah, agora eu tenho uma solução pra vocês. Porque a Casperic, ela tem um novo produto feito exclusivamente para os jogadores, para os jogos online. Em que você vai ter proteção total na sua máquina contra vírus, contra malwares, contra privacidade, ninguém vai poder entrar na sua câmera, e também de criptografia das suas transações bancárias com a criptografia mais avançada do mercado. E galera, tudo isso por apenas R$64,95 por ano. Menos de R$6,00 por mês. E você nunca mais vai precisar se preocupar com vírus, com nenhuma ameaça ao seu computador. E sempre que vocês usarem o Casperic, vocês vão ajudar pra caramba aqui no canal. O que vocês vão ter que fazer? Eu vou colocar um link aqui embaixo, vocês vão clicar no link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro, usar o cupom Lorde, o mestre. Então, para de correr risco, para de pensar que o programa grátis vai proteger o seu computador e fique 100% protegido agora com a Casperic e ajude também o Codex aqui a trazer os vídeos pra vocês. A pergunta é... Por que que não tá usando o Casperic? Galera, para, para tudo que você tá fazendo. Porque a notícia mais importante, mais bombástica pra todo mundo que é fã de World of Warcraft acabou de ser anunciada. Não, não é a data do prepétit. Também é a data do prepétit, mas mais do que isso. Shadowlands foi adiada. É isso mesmo, aquilo que eu e todo mundo de bom senso tava falando, a Blizzard escutou e vai fazer. Então, vamos lá. A Blizzard, ela acabou de soltar uma nota sobre isso. Eu vou ler pra vocês pra gente debater o que isso quer dizer para os jogadores. Vamos lá, galera. Se prepara, senta, porque isso aqui é muito importante. Essa nota é do John Hyde, que é o Game Director de World of Warcraft. É o cara que tá acima do Ian Razecostas, tá? O que que ele falou? Ele soltou uma nota nos fóruns oficiais. Cara, pra ser sincero, tá muito estranho, porque essa nota já caiu no MO Champion, mas eu não consigo entrar no fórum pra ver a nota. Pode ter acontecido que isso fosse soltada antes da hora, que não deveria ter sido soltada agora, mas já tá na internet. Mas vamos lá. Para a comunidade World of Warcraft, eu queria que vocês soubessem que estamos atrasando lançamentos de Shadowlands para o final deste ano. Enquanto ainda estamos no processo de determinar a nova data certa para o lançamento, sentimos que era importante informá-los sobre essa mudança nos planos assim que possível. Galera, vamos lá. Esta foi uma decisão incrivelmente difícil para a equipe, já que estamos tão ansiosos para colocar a expansão em suas mãos quanto você para jogá-la. Mas, em última análise, sentimos que é decisão certa para o jogo e para nossos jogadores. Ao longo dos últimos meses de teste, fizemos um progresso significativo na interação e no aprimoramento dos principais recursos e jogabilidade de Shadowlands. Estamos em um ponto em que as zonas, a campanha, a experiência de busca para subir de nível e a história que temos para contar estão essencialmente prontos para serem compartilhados. Estamos entusiasmados com os pactos no centro da expansão e foi uma emoção ver Torgas tomar forma em um novo tipo divertido de experiência em World of Warcraft. Graças, em parte, à sua contribuição. Muito obrigado, John. Muito obrigado. Depois você manda lá para casa a edição de colaborador do World, tá? No entanto, como tudo começou a se encaixar e nós ouvimos e desenvolvemos... No entanto, quando tudo começou a se encaixar e nós ouvimos e pensamos nos comentários, fica claro que precisamos de um pouco mais de tempo, um pouco, um pouco, para o polimento adicional e para equilibrar e interar em algumas peças interligadas. Particularmente aquelas relacionadas ao endgame. Shadowlands é uma das expansões mais complexas que já criamos e, embora tenhamos tido um grande progresso, o desafio de ajustar o final do jogo foi agravado pela equipe ter de trabalhar em casa. A Blizzard tem um compromisso com a qualidade. Ponto. Acreditamos que Shadowlands será algo especial e ouvimos muitos de vocês que sentem o mesmo. precisamos desse tempo e esta para garantir que Shadowlands vivencie todo o seu potencial, tá? Enquanto isso, temos o prazer de anunciar que a partir de 13 de outubro lançaremos o Pre-Pet Shadowlands que estabelece muitas das bases para a expansão e inclui um novo nivelamento dos personagens renovados, experiência de novos jogadores na ilha do Exarca e uma série de novas opções de personalização, de customização dos personagens. E quando nos aproximarmos do lançamento do Shadowlands, você será chamado para defender a Zeroth contra o ressurgimento do flagelo durante o nosso evento de pré-lançamento o Pre-Pet. Obrigado por seu apoio e paixão de nada e por sua ajuda e feedback contínuos enquanto avançamos em direção à linha de chegada. Veremos vocês nas Shadowlands em breve. Vamos lá, galera. Recapitulando. Shadowlands adiada e nem tem data para ser lançada. Não é que foi adiada um mês, dois meses, três meses. Não, não tem data. Não tem data ainda. Eles anunciaram que o Pre-Pet vem dia 13 de outubro. Então, Pre-Pet daqui a duas semanas. Pre-Pet daqui a duas semanas. Shadowlands sem data ainda. Galera, o que eu acho desse adiamento? Não é nem uma opinião. Tinha que adiar. A expansão está longe e está pronta. E eles não darem uma data me deixa muito confiante. Porque se eles adiassem um mês, eu diria para vocês que é pouco. Tem muita coisa quebrada. Tem muita coisa que não estava funcionando. Tem muita coisa que não é que eles têm que fazer ajustes. Eles têm que repensar, reajustar e só depois dá para a gente testar para ver se está bom ou não. É muita coisa. Todo mundo sabia disso, menos quem queria fingir que estava tudo normal. Galera, e mais uma vez, quem... A gente está aqui para trazer a informação para vocês correta, a informação certa, e não puxar o saco das pessoas. As meias pessoas que disseram para você que os lendários de Legion iam dar problema, as meias pessoas que disseram para você que BFA não estava pronta, estavam dizendo que Shadowlands não está pronta. Quando é que as pessoas vão acordar que existe uma diferença entre racionalidade, crítica e fanatismo e reiterismo? Tá, galera? Então, Shadowlands adiada. E vamos levar a sério quem traz para vocês a informação concreta, a informação verdadeira, e não ficar querendo puxar o saco para depois vocês se frustrarem como foi em BFA. Então, galera, só para completar. Hoje, live super especial para a gente debater tudo isso que aconteceu, para a gente falar sobre adiamento, quando é que pode ter, quando é que pode não ter, quando que deve ser lançada, quando é que não deve ser lançada. Então, hoje, live super especial. Hoje, a partir... Eu vou tentar até começar mais cedo, acho que a partir das 6h30. Eu acho que vocês vão ver esse vídeo aqui e vai estar dentro da live. Então, dá uma olhada que vai ter live aqui mesmo no YouTube e naquela outra plataforma lá que a gente não pode dizer o nome aqui, tá? Mas, então, vem para a live hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o que pode acontecer, quando que eu acho que vai ser lançado. Sinceramente, eu acho que eles vão adiar dois meses. Eu acho que vai ficar lá para dezembro. Eu, sinceramente, acho que vai ficar para dezembro. Um mês, eu acho muito pouco. Eu não acho que dá para consertar tudo em um mês, mas vamos ver. Então, galera, é isso. Shadowlands adiada e o pré-patch dia 13 de outubro para ser lançado, para a gente começar a aproveitar a invasão do flagelo, tá bom, galera? É isso. E para completar, porque aqui no Codex, mais importante, sempre a opinião de vocês, Mas, e vocês, o que vocês acharam dessa grande novidade, dessa novidade bombástica, que é o adiamento da próxima expansão de World of Warcraft? Primeiro, vocês estavam esperando... Vocês acharam que é sediado ou vocês não acharam? Vocês estavam esperando esse pronunciamento ou vocês não estavam esperando esse pronunciamento? Quando que vocês acham que vai ser lançado? Vocês acham que vai ser lançado ainda em novembro, em dezembro, ou vai ficar só para o ano que vem? Quando é que vocês acham que a Blizzard vai lançar realmente a expansão? E só para completar, porque eu esqueci de falar, galera, a gente tem que dar, a gente tem que agradecer, a gente tem que elogiar quando as presas fazem alguma coisa certa. O adiamento foi sensacional, estou também certeiro, então parabéns para os abelidos, parabéns para a equipe, eu tenho certeza que eles tiveram que brigar com os executivos para fazer esse adiamento. Então, parabéns para a equipe, parabéns para os diretores, para os designers da vida, eles tiveram a coragem de adiar o jogo, mesmo sabendo que isso pode trazer consequências. Mas, nenhum elogio para quem ficava enchendo o saco, dizendo que estava tudo pronto, estava tudo perfeito, está aí. Mais uma vez, está errado. Mas fazer o que? É isso. Desde que os comentários estão aqui embaixo, não assistem o abraço do Codex, muito obrigado por assistir. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2,00, R$2,00 você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Para participar, é muito fácil, é só entrar no INSS. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou uma assinatura nacional que você paga em reais. entra no link www.padrim.com.br barra Lorde Moece. Lá você vai ver vários planos, R$2,00, R$4,00, R$10,00, todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome no início de todos os vídeos do Codex, você pode ganhar um ranking especial na guilda do Codex com vantagens para os jogadores, vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex, ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então, não perca tempo, entra no link, escolhe do plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem já ajuda, muito obrigado quem vai ajudar, www.padrim.com.br barra Lorde Moedas. O link está aqui na descrição. For Azeroth!